Proteger os direitos do consumidor durante a Copa do Mundo. Uma rede integrada por diversos órgãos vai funcionar em todas as cidades-sede para orientar os turistas. As novidades incluem a instalação de postos do Procon nos aeroportos e também a distribuição de mais de 100 mil cartilhas. Mais proteção aos consumidores brasileiros e estrangeiros durante a Copa do Mundo. Preocupação focada nos setores que são mais exigidos pelos turistas. Transporte aéreo e terrestre, serviços de telecomunicações e saúde, além de hospedagens e alimentação. Esse é o objetivo de um sistema que vai operar durante o Mundial, o Centro Integrado de Proteção ao Consumidor na Copa. O consumidor turista, principalmente durante esse período da Copa, o que ele mais vai pedir para o Estado brasileiro é preciso do meu problema resolvido. E o Centro Integrado não é um prédio. O Centro Integrado é uma reunião de órgãos para atendimento ao consumidor de forma rápida e efetiva. O Centro Integrado também deve ampliar a fiscalização nas relações de consumo durante a Copa. O principal canal de relacionamento dos consumidores são os PROCONs, que estão presentes em todas as cidades-sede. E durante o Mundial terão postos de atendimento em alguns pontos da cidade, como nos aeroportos. Outros órgãos municipais e estaduais e do governo federal compõem o Centro Integrado. Além disso, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, também vai estar focada em orientar os turistas. O que a gente está fazendo na Copa é diminuindo essa burocracia, não ficar jogando de um órgão para o outro. Chegou na ANAC, não resolveu, vai para o PROCON, vai para o... Então, chegou no PROCON, o PROCON quiser conversar com a gente, já chama a gente e a gente tenta conversar junto. A ideia aqui é facilitar a resolução do conflito na hora. E o visitante que quiser informações sobre os direitos na hora de comprar ou consumir algum produto, ou ainda, por exemplo, sobre como encontrar um PROCON em uma das cidades-sede do Mundial, pode consultar esse guia do consumidor turista. Disponível em inglês e espanhol, além do português, ele será distribuído nos aeroportos e também terá uma versão na internet. O guia traz instruções sobre como fazer queixas de produtos ou serviços, ou o que o consumidor deve fazer em casos de cancelamento de reservas, extravio de bagagens ou problemas com voos, por exemplo. O texto traz informações sobre o Código de Defesa do Consumidor e outras orientações sobre indenizações, acessibilidade ou como trocar produtos. A ideia principal é que a gente disponibilize facilmente esse acesso em todos os sites dos PROCONs, o Ministério do Turismo vai colocar isso no site da Copa, porque tem um site que reúne todos os serviços voltados para a Copa e ali também vai estar o serviço de turismo.